Cê sabe que eu sou meio de lua Hoje eu não te quero e amanhã eu tô na tua E você é meio sol Bem cheia de calor pra esquentar o meu lençol Então vem que eu te mostro o quanto que eu te gosto No seu beijo me enrosca, a gente faz amor a noite inteira Então vem ficar comigo e me faça o seu abrigo Já nem sei se eu consigo te esperar a noite inteira Então deixa o dia clarear Aqui só eu e você Me beija a noite toda Como cê sabe fazer Então deixa o dia clarear Aqui só eu e você Me beija a noite toda Como cê sabe fazer Então vem que eu te mostro o quanto que eu te gosto No seu beijo me enrosca, a gente faz amor a noite inteira Ah Então vem ficar comigo e me faça o seu abrigo Já nem sei se eu consigo te esperar a noite inteira Então deixa o seu abrigo Então deixa o dia clarear Aqui só eu e você Aqui só eu e você Aqui só eu e você Me beija a noite toda Como cê sabe fazer Deixa o dia clarear